Fala aí galera, tudo jóia? A gente tá terminando aqui o baldrama da fundação aqui Tinha colocado um vídeo aí já mostrando como é que faz a marcação, a locação das sapatas E a gente já vai começar aqui a aterrar tudo isso aqui Compactar o solo aí pra poder fazer a concretagem Depois a gente vai fazer o muro de arrimo ali Vai colocar uma manta ali pra poder fazer a mobilização do muro E a medida que a gente for fazendo Eu vou colocando vídeo aí no YouTube pra vocês verem Aqui pra vocês verem Eu fiz todo o gabarito na parte de cima Ele tá com uns dois metros acima do baldrama Então a gente trabalha aqui embaixo sem dificuldade nenhuma E aí a gente desce tudo no prumo do centro O alinhamento aqui da cinta, ó Batendo Também Lá tem lá do banheiro Então a gente tá fazendo aqui uma casa de 77 metros Ali é uma garagem Onde é que tem que fazer os blocos ali? É um quarto Ali é um banheiro Ali é um ralzinho assim pra dar entrada no acesso a esse quarto aqui Ali o banheiro Aqui vai ser uma cozinha E a sala vai pegar aqui do muro de arrimo até chegar lá onde é que tá aquela cinta lá Então é isso aí, galera Aí a medida que a gente for fazendo e não começar a marcação Pra iniciar o tijolamento da casa Aí eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como é que faz, beleza? E também ali do muro de arrimo ali também Como é que faz, a manta também quando a gente for instalar também Eu vou colocar aí pra vocês verem, beleza? Então falo e até a próxima, galera